O período da Páscoa sempre é muito produtivo. Muita gente consegue ampliar a renda nas proximidades da data. A Mariana é uma delas. Aos 15 anos, ela aprendeu a fazer ovos de Páscoa e outros produtos à base de chocolate. Ela produz ovos a partir de 250 gramas até 1 quilo. E os de colher têm se tornado uma sensação entre os clientes. Os que mais saem neste período são os trufados de todos os sabores. Brigadeiro, prestígio e crocante. Mas o cliente pode escolher e inventar seus próprios recheios. E já que neste ano o principal ovo que deve sair é o trufado, a Mariana vai nos ensinar como fazer essa delícia. E é claro que o primeiro passo é derreter o chocolate. E derreter requer muita paciência e uma certa técnica para não estragar o chocolate. Após esse processo, a Mariana coloca uma camada na forminha e deixa na geladeira por 3 minutos. Esse tamanho que eu fiz aqui é até 350 gramas. Depois ela retira, coloca mais uma camada de chocolate e volta para a geladeira. Com o chocolate sequinho é hora de colocar o recheio. Esse aqui é de prestígio, mais ou menos como o beijinho que a gente conhece, só que mais firme. Depois, mais duas camadas de chocolate e mais um tempo na geladeira. Na hora de desenformar, muito cuidado para não quebrar. Para saber se ele já está no ponto ou não para desenformar, é só olhar atrás. Se ele estiver todo esbranquiçado, ele já está no ponto para desenformar. Depois é hora de envolver num papel chumbo para proteger e depois é só embrulhar. Mas é claro que nós experimentamos, né? E o resultado não poderia ser diferente. Uma delícia. Mas ó, a Mariana conta que o segredo é investir em produtos de qualidade, principalmente no chocolate. Então a pessoa coloca lá, eu trabalho com marca X do chocolate. Todo mundo acha que é um chocolate puro, mas nem sempre é. Atente-se ao preço, chocolate muito barato, desconfia que aí tem coisa errada. Como os preços dos supermercados andam mais salgados do que doces, o ovo caseiro pode ser uma ótima opção. Por exemplo, um ovo comum de 130 gramas pode custar até 50 reais nos estabelecimentos. Já um trufado de meio quilo artesanal nos sabores tradicionais custa 55 reais. E se a ideia é fazer a alegria das crianças, também é possível com o ovo caseiro. E geralmente a criança vai pela embalagem, por um brinquedinho, porque acha que vai ter um brinquedo dentro. Aí a minha dica é, compre esse brinquedo por fora e ele cabe perfeitamente dentro do ovo de Páscoa. Se as encomendas estão boas neste período, estão na verdade caminhando. Afinal, já é costume do brasileiro deixar as compras para a última hora. Todo ano as pessoas deixam para a última hora. Todo ano. Todos os anos, geralmente eu vou até o domingo de Páscoa trabalhando. Às vezes, vá a madrugada para dar conta. Então, eu vou até o domingo de Páscoa trabalhando.